Eu não preciso mais saber das coisas, então, sabe? A segunda coisa, para alguém começar, além de tirar o paletópolis, eu estou começando a soar e não tenho outro. A segunda coisa, que me parece relevante, o tema da Libre, o conteúdo do processo penal, é de fato central. Eu não escolhi sinal por isso. E me parecia que era o tema a ser estudado. Não esqueçam que quando eu comecei a estudar essa matéria, eu estava certo que devia trabalhar a questão do interesse. Eu tinha um projeto de tese para trabalhar interesse e agir. O meu objetivo era sobre interesse e agir no processo penal. Quando eu comecei a estudar esse tema e fui, 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 logo veio a ideia de que o problema não era o interesse de agir. O problema era, de fato, a questão da Libre. Ela era central para, digamos assim, aclarar aquilo que era necessário aclarar. E por isso eu fui estudar a questão da Libre. Comecei no Brasil e depois, na Itália, eu passei meses infurnado no Instituto de Processo Civil da Universidade de Roma, mais do que no Instituto de Penal, para poder bastar esse tema e, a partir dele, poder pensar a respeito. Então, ele, de fato, é um tema central do ponto de vista teórico dele. Por ser só o penal, sem ele, não vai. Sem a discussão dele, não vai. Eu não sei como as pessoas dão aula ignorando esse tema, passando por cima dele, deixando para lá. Enfim, na minha cabeça, esse negócio é uma normalidade. Então, ele é absolutamente imprescindível. Em que pese, para a estrutura do direito processual penal, para a teoria do processo penal, do direito processual penal, ele seja vital, mas há alguma coisa antes dele que é imprescindível para chegar nele. É como se ele fosse alguma coisa que dependesse de alguma coisa anterior. e, por aí, a lógica dos equipamentos 38, e o processo penal será invitingível para ser convivado para o violência em 있자는 höher que eu não foi. Uma coisa debся né... Porque, antes, eu falei ontem lá. Ah! pensava que eu precisava daquilo como conhecimento para me fazer, digamos, navegar dentro do processo, para me amendar para lá e para lá. Não foram dez anos, mas, digamos assim, passados uns anos eu descobri que aquilo não era suficiente, eu precisava mais do que aquilo, eu precisava dos fundamentos daquilo, dos fundamentos dos fundamentos. Ou seja, se esse tema da líder era fundamental, se ele era fundamento para aquilo que a teoria do processo colocava, tinha alguma coisa que era o fundamento para esses fundamentos, né, professor. Então, tinha alguma coisa que era anterior a isso, e que necessariamente iria tomado em consideração, porque se não fosse assim, não teria como razoavelmente pensar a estrutura do processo. E essa é a razão pela qual eu fui, eu fui para a Roma, para estudar com o Cordeiro mesmo, e desenvolver lá as possibilidades de encontrar, digamos, um lugar que me servisse de fundamentos. Tanto que fosse uma base, fosse a base, a estrutura necessária, pressupostuária, que tivesse de ministérias e conquistar a arte e, nãoinho, até pergunta, com as diretivas e дети gigantesas. Sim, é o que o Brasil chegou a falar, enquanto ''Paysa, Cookiesa, Boa, Dam. Quanto o Brasil começou a falar, para o Brasil, se pode plegar, começar a discussão hoje, se não pela epistemologia. Atenção, porém, acho que Lacan tem razão, episteme é uma palavra que indica, digamos, o melhor lugar do qual se olha. Isso para dizer o quê? Que a epistemologia é, por excelência, um estudo dos pressupostos do saber. Não é propriamente o que você pensa, mas por que você pensa o que você pensa? Tem alguma coisa que funda isso daí. Por isso que, se você vai buscar nos dicionários, ele diz que a epistemologia é uma gnosiologia. O que o conhecimento tem a ver com isso? Onde está o conhecimento aí? O conhecimento está aí justo como um pressuposto daquilo que você pensa. Se eu disser que a cor é a minha gravata, você vai dizer que é de uma determinada cor, se bem que esse negócio é um... De qualquer maneira, se eu perguntar qual é a cor da gravata, você, para dizer a cor da gravata, veja, você tem que ter uma linguagem com você. Por isso que eu estou dizendo que é um... Lacan tem razão quando diz que é um olhar, né? Então, há um pressuposto aí. Eu tenho um encrencado, né? Porque, com sorte, o Marcelo trabalha isso dessa forma, ele vem nisso, né? Na matéria Processo Penal. Chegou uma coisa para... Mais uma das coisas a ser elogiado lá, elogiado no momento aqui. De fato, essa é a questão. Agora, dependendo de quando você se mexe, eu tenho visto discussões sobre epistemologia que são complicadas. Vocês vão ser bem livres. Enfim, para mim, falar de epistemologia é falar disso, né? Falar dos pressupostos, do saber, dos fundamentos dos fundamentos. E por isso que eu organizei, assim, o curso. Está lá? Está lá. Hoje, já não sei mais se vai dar tempo para falar tudo o que eu quero, mas, de qualquer maneira, está aqui. Se eu conseguir falar tudo o que eu quero, de noite, sim, eu passo para a LIDE para mostrar o que tem na questão da LIDE, que importa para nós. Bom, feita esta base, digamos assim, e fundada, esta passagem dos fundamentos para os próprios fundamentos, eu vou fazer uma revisita à teoria do processo. Revisitar a teoria do processo, digamos assim, é revisitar a teoria do processo como eu imagino ela deve ser revisitada. Portanto, não é pegar um livro de direito processual penal e vir aqui dizer o que tem no livro, dissertar o que tem no livro. Talvez fosse aquilo que eu escreveria no livro, que eu nunca quis parar para escrever, justo porque sempre achei que a coisa ia crescendo de uma tal maneira que eu teria que perder meu tempo só fazendo aquilo, o que as coisas se alteram de uma tal forma que muda, de uma tal maneira, de uma tal maneira que eu não sei se você consegue aprender. De fato, isso eu quero mostrar, porque tem algumas coisas que é necessário fazer. Agora, pensem comigo, você só consegue, de fato, de fato, você só não consegue, você só consegue desconstruir alguma coisa corretamente, a partir de uma análise crítica séria, que possa funcionar como algo transformador, não é? Se você construir. É preciso que você construa. Dizer, olha, esses são, esses são os pressupostos. Isso constitui. O que constitui, então agora precisamos desconstituir. Isso fundar uma base, e por isso está aí, ou seja, tem, e eu nominei assim, considerações sobre a jurisdição, amanhã de tarde, uma análise crítica, e de noite, considerações sobre a ação, sempre no direito processual penal, quero mostrar para vocês porque aqui é diferente, é, no processo penal, e, e há 20 de tarde, as considerações sobre o processo, no direito processual penal, e com isso fecho a trilogia do processo. E aí, digamos assim, toda essa base, fundamentos dos fundamentos, para a questão do conteúdo do processo, a trilogia fundamental, construção, desconstrução, aí sim, nós vamos chegar, digamos, lá no fim da tarde da quarta-feira, e se tivermos, se tivermos todos vivos ainda, para poder, para poder fazer, então, uma desconstrução, aí sim, uma desconstrução, sem, sem bravata, vamos dizer o máximo possível, sem conversa fiada. Ah, porque blá, 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 não, blá, 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 não, esse negócio é assim, foi construído assim, foi construído assim por causa disso, disso, disso. Tá certo ou tá errado? Se tá certo ou tá certo, se tá errado ou tá errado? Tá errado, então tá bom, se tá errado, precisamos tirar, mas o que botamos no lugar? É disso que se trata, vamos fazer isso. E, claro, eu tô falando disso porque o Isla chegou numa sinuca, chegou numa sinuca. Qual sinuca? Tudo isso é uma estrutura de fundamentos, e de fundamentos dos fundamentos, necessárias para poder, para discutir o processo penal, como se ele fosse uma coisa muito séria, levado a sério. Olha, o que nós estamos vivendo é justamente o oposto, quer dizer, qual é o dilema? O dilema é que tudo isso, precisa de todos, dois dias e meio, para nós, quem sabe, chegar lá no final, e dizem, escuta aqui, tudo isso que nós falamos, tá quase no lixo. Não só pelo que estão fazendo, mas por aquilo que querem fazer. Então, veja, é um projeto ambicioso, não é? Porque eu preciso dar conta disso. Tentar dar conta disso. Veja como é, não veja como eu me propus alguma coisa complicada e difícil. Tentar dar conta disso, mas tentar dar conta disso, não para poder eu só dar uma explicação, mas para poder mostrar como eu mesmo estou falando do projeto anticrime. Porque o projeto anticrime nada mais é do que, tipo, uma cereja no bolo, não é? A cereja do bolo desse Deus nos acuda, que é um vilipende absoluto, a estrutura do processo penal. Então, aqui, preciso que eu coloque a situação, mas veja, quando nós chegar lá, quando nós conseguimos chegar lá, quando a gente chegar lá, a gente vai ter, quem sabe, condição de ler o projeto desde em outro lugar, ou pelo menos da forma que eu leio pensando o que eu penso a respeito dessa matéria. Cada vez que o cara avança com uma situação ou com uma proposta, como era quando ele fazia a sentença, com uma proposta X, imediatamente eu penso Y, Z e por aí para diante, para, porque é essa partida básica que eu tenho, é o olhar que eu tenho a respeito daquilo. Mas acho, por isso eu disse que é uma viagem, né? Acho que é necessário seguir nessa viagem, vir junto na viagem, porque eu não queria chegar lá no último dia para disputar jogo de canelada, não é jogo de canelada. Jogo de canelada, para nós, é jogo de várzea. Não é um jogo de canelada, não é para ser assim. Sabe, não é para pegar o microfone e xingar o fulano, xingar o peltrão, não é o que o Supremo está fazendo, por exemplo. Não é para ser um jogo de canelada, é algo sério, é para ser pensado seriamente. Como pensar, mas o problema é como pensar seriamente. Só é possível pensar seriamente se você, digamos, constrói alguma coisa com seriedade, não é? Você consegue construir alguma coisa com seriedade e a partir daquilo, você pensa não só a desconstrução, como você pensa, como reagir a um determinado modelo de desconstrução e por aí vai. Então, essa é a minha proposta, essa é a minha proposta. Eu já perdi bastante tempo para explicar, estou parecendo com o senhor Ramalho, que leva mais duas horas para explicar o que ele vai falar e por que ele vai falar, mas é porque aqui é uma questão ética. Dizendo o que eu disse a respeito do que eu vou falar, a chance de ir embora é agora, porque eu gostei desse negócio, se você se dá, a chance de ir embora é agora, porque eu vou começar a fazer isso que eu tenho. Claro, para isso, para uma brincadeira que eu tenho feito com o Maurício, do tempo, e que o tempo era curto, sei lá o quê, o tempo, de fato, é muito curto. E tanta coisa para dizer, porque eu tenho para falar, sendo assim, que o tempo que tem é pouco. De consequência, a dificuldade mesmo é o que fazer, ou o que colocar, o que fazer, ou o que escolher para poder orientar essa expressão. Eu não sei, eu estou tentando parar um pouco para respirar, dizer alguma coisa, porque se eu não fizer isso, eu me conheço, eu vou falar. Porque eu tenho uma característica, eu disse que o Doutor ajudou, eu tenho uma característica, eu tenho um poder de concentração absurdo. Eu me lembro do Maurício, eu dava aula, eu dava aula na Federal, às vezes uma sala com cento e poucos alunos, às vezes saía negro, eu entrava na sala, saía, eu não via. Porque eu me concentro de tal maneira, falando, que é como se as coisas do mundo ficassem em segundo plano, assim. Então, se eu não me cuidar, é claro, tem um efeito disso, eu vou ficar a voz, eu vou ficando rouco, sei lá, não é? E isso é uma coisa complicada, então, não é para respirar. Maurício botou uns horários aí, eu vou ter que parar, mas vou parar no horário que está marcado, eu daí eu suspendo e volto, como se estivesse. Já que estamos viajando junto, o motorista do ônibus sou eu, eu paro a hora que der e volto na hora que der. E na hora que der, o ônibus não anda. Por fim, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu volto para esse começo. O que eu vou falar, eu tenho usado esse exemplo, que me parece ser um exemplo fatível e interessante, o que eu vou falar e as coisas que eu vou falar, a primeira, como o trato, etc., eu faço desse jeito, porque de fato é a forma que eu gosto de fazer. é como se o meu desejo me empurrasse para fazer assim. É por isso que quem me conhece sabe que eu não sou diferente hoje, eu sou diferente hoje, claro, imagina, não pode ser lutador de judô com essa barriga, tem que ser lutador de sumô, por exemplo. O tempo passa, você muda, você muda, mas tem uma coisa no meu modo de pensar e nas coisas que eu escrevi, do que eu fiz, que chama coerência. Na minha, no meu concurso para o professor titular, o Nilo Batista, foi para a banca, pegou, tinha dois volumes desse tamanho, com esses escritos, e ele disse, eu vou ler esse negócio aqui, e tal, e tal. Mas tem uma coisa que chama tensão nisso daí, muita tensão. O primeiro texto é um texto do candidato quando era aluno do terceiro ano da faculdade, já era um negócio sobre a competência, sabe, não sei o que da competência, um negócio assim. Então ele lê uma frase lá, o último texto é um troço assim, X, um livro de psicanálise, não sei o que. Ele leu a frase, claro que não era a mesma frase, mas o sentido que a frase tinha, a perspectiva da frase era absolutamente igual. Ela tinha uma linha de coerência, quer dizer, e ele diz, e isso passa, isso não significa dizer que você não pare, que você não volte atrás, que você não mude, você muda, mas tem alguma coisa que te projeta com coerência. Isso não é possível fazer quando aquilo que você faz é das coisas, de fato, você faz para o que você deseja. é mais o que gostar, eu faço o que eu gosto, mas é mais, é mais alguma coisa que responde pelo teu desejo. E isso é alguma coisa que a gente, a gente só vê, quem sabe, em alguns espaços, a gente só entende mesmo em alguns espaços, dos quais o espaço da arte talvez sejam mais significativos. vocês sabem, Pablo Picasso é um gênio, foi um gênio, uma vida complicada, enfim, ele foi um gênio, Pablo Picasso era um gênio da pintura, enfim, ele morou há muito tempo em Barcelona, com aquele problema todo de artista, não é, eu ia jantar no restaurante no Deneiro Papagali, eu via um desenho, eu dava para o cara, mas, jantar para o Barcelona, tem uns caras que tem isso até hoje lá pregado, tem um restaurante que chama, sei lá, quatro gatos, quatro gatos, o troço assim, cinco gatos, sei lá, quatro, cinco gatos, três gatos, sei lá, esse cara tem vários, porque ele gostava, ele morava perto, ele gostava, nunca tinha dinheiro, e pagava o cara com desenho, o cara tem lá, o troço vale uma fave. E uma das coisas que tem, do Picasso, claro, sabemos do Picasso, sabe por ver, Nicola, nós sabemos do Picasso por ele, não é, pelo que ele representou para a arte, então, nem tenho tempo, queria parar para falar disso, mas, tem uma coisa interessante, o Museu Picasso de Barcelona, que está aí, entre a Rambla e a Catedral, por aquela região ali, o Museu Picasso de Barcelona, que não é grande, é pequeno, tem vários estudos, alguns quadros maravilhosos, etc e tal, tem uma passagem do plano de terra, para o primeiro andar, que é uma escada em hélice, e lá embaixo tem coisas, desenhos à mão, quadros, tem umas coisas assim, e o andar de cima, também tem outras coisas, mas ele é essencialmente, o andar de cima, o estudo que ele fez, sobre o quadro de Velázquez, as meninas, que depois, ele fez uma leitura dele, do quadro, que é um trabalho mais conhecido, de Picasso, porque uma das coisas que ele faz, é pegar a cabeça da gordinha, e botar aqui, na infecção, tudo maravilhoso, em todos os estudos, que ele fez sobre aquilo, enfim, Picasso era Picasso, e mostrar para todo mundo, o que eles fazem, eles, naquela escada, ou quando a escada faz o giro do terra, do plano terra, para o primeiro andar, ali na parede, tem um quadro enorme, não sei quanto ele tem, sei lá, do tamanho desse painel aí, ou seja, não, ele é muito maior do que isso aí, enfim, tem um quadro, é esse aí, que chama, cena do, como é o nome disso? Ciência, não sei o que, esse quadro, esse quadro, aqui está meio fosco, esse quadro é, cena de um, cena de um, não é, de uma cama de morte, esse quadro, ele é simplesmente maravilhoso, para lá, você tromba naquilo, e você fica parado lá, olhando para aquilo, e diz, nossa senhora, isso é um negócio, sabe, isso é um negócio excepcional, sabe, claro, escuro, enfim, é um negócio, é uma coisa excepcional, expressando as pessoas, sabe, é uma coisa maravilhosa, assim, sabe, é, é um quadro de um artista, que se fosse, sabe, se tivesse nas épocas, seria equiparado a Velázquez, um Goia, um, sabe, um Caravaggio, um quadro excepcional, excepcional, esse quadro é Pablo Picasso, esse quadro é Pablo Picasso, é como se o cara dissesse, escuta uma coisa, eu sou pintor, eis as coisas que eu faço, de repente, o cara chuta, para fora, o cara chuta, embora, um modelo de pintura, e diz, escuta, agora eu vou fazer o que eu quero, agora eu vou pintar o que eu quero, está aí, para ninguém vir encher meu saco, me dizer, que eu não sei pintar, que eu só faço essas gordinhas de cabeça torta, que eu faço com os cachorros, que não tem nada a ver, que eu faço, gente que, porque tem um monte de gente que diz, né, é um absurdo, porque é cheio de pedra velha, é mais ou menos assim, e de gente que diz, o cara é um idiota, porque pinta aquelas porcaria, aquelas cavalos que não tem nada a ver, Benique é um colostro, esse negócio, não é, percebam, é como se o cara dissesse, olha, eu sei pintar, vamos lá, eu sei pintar, mas agora, deixa aí, porque, deixa de lado, isso é só para mostrar para vocês, que eu sei pintar, agora eu vou fazer o que eu quero, agora eu vou fazer o que eu gosto, porque eu só tenho uma vida, e vou ter que tratar de fazer assim, eu não quero dizer, que todo mundo tenha que pensar como eu, o que eu quero dizer, é que é preciso, você precisa apostar no desejo, você precisa apostar no desejo, porque não duvidem, o gosto da vida está justo naquilo que faz com que você possa efetivamente realizar os desejos que tem, e isso é alguma coisa, isso é alguma coisa excepcional, quando nós, quando nós, mesmo que seja inconsciente, não saibamos, quando nós, trabalhemos, o ex-resultado, ou seja, de uma realização de desejo, independentemente das obrigações que você possa ter, de demonstrar para os outros, você sabe pintar, isso parece a coisa mais importante, a grandeza está justa naquilo, de você poder se reinventar, de você poder, fazer por você mesmo, de você poder ir para além daquilo que é o lugar comum, ainda, que não seja o lugar comum, não é o lugar comum, porque o Picasso é o Picasso, não é, ou seja, esse é o público que faz esses artistas, você pega um brilho, um Rafael, e diz, esse cara em qualquer época seria grande, ele em qualquer época seria grande, ponto, prova está aí, essa é a prova, não usou o Picasso, mas que nós podemos, de uma certa maneira, cada um pode, de uma certa maneira, fazer o que ele fez, pode fazer o que ele fez, fazer o que ele fez, postar nele, mais propriamente, na realização do seu próprio desejo, isso é uma coisa excepcional, e é isso que faz a nossa grandeza, quer dizer, é você estar aberto, para poder fazer, aquilo para o qual o teu desejo aponta, independentemente, da cultura que te segura, então, se rever, se reinventar, dizer para si mesmo que é possível, e lutar para isso, de uma certa forma, às vezes contra tudo e contra todos, dá para imaginar o que mesmo ele, em Barcelona, em Paris, seja lá onde foi, enquanto esse cara não levou de pancada, por conta disso, de quanta gente não disse a ele, rapaz, você pinta também, para que você vai fazer as suas bostas, que você faz, esses cachos, você sabe pintar, você sabe pintar, um médico, uma freira, uma criança, você sabe pintar, você expressa a cena da morte, como pouca gente expressou, para que você vai fazer o tronço, e o cara diz, eu não sei, veja, eu não sei, mas eu vou fazer, é mais ou menos assim, não é, é mais ou menos assim, a minha irmã, ali, naquele patamar, a minha me mandaram ler, um monte de livros, eu fui ler um monte de livros, li um monte de livros, e os livros me diziam aquilo, olhava para aquilo e dizia, bacana, até acho que está assim, mas tem ponta que não fecha aí, tá, as pontas estão desatadas, a coisa não vai, é preciso, é preciso reinventar, porque as pontas estão desatadas, aquela agonia, não é, aquela agonia, que essa coisa projeta, é essa coisa que, de dentro cobra de você, uma postura de coerência, cobra de você, uma postura de estabilidade, te empurra, te empurra para o diferente, e é esse diferente justo que, acaba fazendo as transformações, não é, esse aspecto que Bachelard tinha razão, quando dizia, porque a evolução científica é justo, para a quebra de um passado, como se o passado, fosse errada, ou seja, tem uma ruptura, tem uma ruptura, até Copérnico, não era assim, até Copérnico, ora, sol girar em torno da terra, não é verdade, tem gente que morreu, por conta disso, Jordão do Bruno que liga, não é, compensação, de repente você quebra, então, aquele conceito de corte epistemológico, não é a superação de um passado, esse passado, mas veja, esse passado é um passado errado, é como se fosse uma verdade, até ali era uma verdade, dali para frente não é mais, isso só se dá por quê? que alguém rompe com aquilo, é romper com aquilo, mas o que eu estou querendo dizer, que o rompimento, é um rompimento que se dá, antes de tudo, em cada um de nós, é você que rompe, cada um de nós, não estou mal o exemplo do Picasso, mas é cada um de nós que rompe, é você que rompe, e isso é absolutamente importante, isso é absolutamente importante, veja, só um parênteses, todos esses livros de alta ajuda que tem aí, sabem, os caras sabem disso, eles sabem disso, eles sabem disso, que eles sabem, eles têm a fórmula de como fazer, para você se engajar em alguma coisa, que é aquilo que ele está dizendo, que ele te propõe, uma virada, que no raro ajuda ele mesmo, no raro ajuda ele mesmo, no raro ajuda ele mesmo, no raro ajuda ele também, mas ele sabe disso, não tem nenhum segredo nesse negócio, não tem nenhum segredo nisso, o contrário é disso que se trata, tanto romper é romper assim, então, com isso eu queria, eu queria, começar, até a gente parar para o intervalo, começar, isso que eu chamei de epistemologia, as bases epistêmicas, o processo para mim, foram, isso está organizado, para mim, em duas bases, em duas bases distintas, a primeira é, o aparato de linguagem, do qual nós nos socorremos, para transitar, pelo processo penal, em segundo lugar, o fato, de que a nossa linguagem, ainda que seja, uma linguagem, é uma linguagem, que se organiza, de uma determinada forma, porque não daria para ser diferente, se pudesse ser diferente, se organiza, de uma determinada forma, que é, sistêmica, e, portanto, aqui vai, o discurso, sobre os sistemas, então, o que eu quero fazer, ainda que, no tempo que eu tenha, e o que for possível, é, discutir, essas duas bases, para quem imaginar, digamos assim, para quem imaginar, que eu falo, isso foi uma reclamação, que eu vi durante muito tempo, e ainda ouço, é, de gente, que falou muito, de que eu, dava aula mais de filosofia, do que de processo penal, sei lá, isso, isso é, isso é um desatino, não é, um desatino total, porque, é absolutamente necessário, absolutamente necessário, andar para além, para além, das fronteiras pequenas, do direito processual penal, para ir entender ele mesmo, vamos no tempo que dá, tanto fazer, o que precisa fazer.